Aqui tem oitenta e quatro bezerros, são quarenta e oito Aberdeen, trinta e seis Nelore, e hoje é o primeiro dia que nós vamos manejar ela com cães. Já estamos ensinando a andar na guia, o Thiago vai puxar ali, hoje é feriadão, tô com meu filho aqui na ajuda e minha esposa. Vamos lá. Aqui, aqui, Sadan, aqui. Sadan, aqui. Vamos que vamos, Heitor. Ela não está acostumada na guia, você quer ver que ela quer fugir, né? Sem problema, não, os cachorros. Vem cá. 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 Sadam na Cambona Olha a dificuldade que é pra mexer com cachorro Aí, Sadam! Aí! Aqui eu tô atrás filmando, mas podia estar lá na frente Se quiser levar, leva É muito fácil trabalhar com cães Os aeroportos, ver a experiência deles, né? A gente usa muito com o comando Independente se eu tô Eu tô trabalhando pra mim, eu tô trabalhando pros outros São cães de muita baliza Olha como é que a Maia defende a lateral lá Sabendo que vai ter que jogar na remanga, ó E aí, meu Heitor Forole E aí, gente Olha a dificuldade É a primeira, essa bezerrada recém-chegada Recém-chegada Já tá na remanga, amassando com os cachorros Vamos contar ela E aí Obrigado.